E aí galera do Face Vou cantar agora uma música composição minha O nome dela é Vida Minha Marca aí nos comentários o amor da sua vida, sua namorada Aquela paixãozinha de escola E é isso aí, compartilha E é nóis, vamo lá Parece um sonho lindo quando a gente fica junto Você do nada virou o meu mundo Como é bom poder te amar Sei que minha vida agora sim tem um sentido Quero casar e ter filhos contigo Vida não vou te deixar Sei que o mundo pode não aceitar Mas sempre juntos iremos ficar Pra mostrar o que é se amar Eu pra sempre vou te amar Pode passar dez, vinte ou mil anos Tenho certeza que é você que eu amo E pra sempre vou te amar Vida minha Sonho meu Eu não posso te perder Sem você não sou eu Vida minha Sonho meu Não posso te perder Sem você não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Vida minha Sonho meu Eu não posso te perder Sem você não sou eu Eu não sou eu Vida minha Sonho meu Sonho meu Eu não posso te perder Sem você não sou eu Eu não sou eu Vida eu te amo Mais que tudo Hoje Sim Eu não sou eu Tchau